Interface georreferenciável Além de todos os relatórios considerados convencionais, o sistema CIVAT oferece uma interface georreferenciável para que o gestor consiga analisar os atendimentos e acidentes por meio de mapas da região. Todas as informações são facilmente visíveis pelas regiões, distritos e bairros do município. Viva nos, viva nos maus, viva nos mesmos, viva nos mesmos, viva nos mesmos. Viva nos mesmos. É possível facilmente detectar através do agrupamento de pontos os locais da região em que ocorrem o maior número de acidentes, as avenidas e cruzamentos onde ocorre o maior número de acidentes de trajeto. Locais onde estão ocorrendo o maior número de acidentes em via pública, entre outros. E aí Música Sos anotis, efetutis, vitinu contra mia Esta fectus, efetetus, se perim a camia Sos anotis, efetutis, vitinu contra mia Todo o processo de auditoria e análise dos endereços e georreferenciamento das notificações São feitos através de tecnologia desenvolvida per GBD e realizadas automaticamente Música 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 Amém.